Música Tá gravando, tá gravando Fala galera, seja muito bem vindo aqui no canal Seja muito bem vindo Esse canal aqui que a gente faz aqui Diariamente aqui pra vocês com maior carinho Mas antes de mais nada eu peço Gente, não se esqueça Porque ajuda muito aqui o canal Vai lá agora e se inscreva Vai, vai lá rapidinho Só apertar o botão Se inscreve Ativa o sininho Pra ficar por dentro de tudo E dê seu like Dê seu like lá Que ajuda muito a gente aqui no canal Gente, hoje um vídeozinho aqui especial Que já são 10 meses rodando aqui com a nossa Volts EVS São 10 meses Já tem uma história aqui rodando todo dia Seja sol, seja chuva E hoje tá chovendo aqui, ó Chuva O pessoal pensa que a EVS não anda na chuva Chovendo, tá vendo? Hoje tá chovendo Não é aquela chuva intensa Mas aquela chuvinha aqui De ficar o dia inteiro chovendo De molhar o asfalto Tem que pilotar aqui com um pouco mais de cautela Porque está chovendo Hoje tá chovendo A gente tá aqui com a nossa Volts EVS Já com 10 meses rodando E vamos virar aqui junto O painel 7.996 Vamos aqui comemorar juntos Chegar a 8.000 8.000 km de rodado Com a nossa Volts EVS E de muita felicidade Rodando aqui todo dia Ela me levando ao trabalho Me levando pra minha casa Sempre com segurança E com muita economia Muita economia Isso mesmo Não gasto uma gota de combustível Pra estar rodando aqui com o nosso veículo Porque ele é elétrico O veículo elétrico não gasta gasolina Gente, a economia aqui Já absurda São 8 meses rodando aí Aqui, né? 8.000 km Já chegando 8.000 7.997 Agora Vamos comemorar juntos E 10 meses já rodando Com a nossa Volts EVS Tá bom, gente? Tive alguns probleminhas De início, né? Como todo mundo sabe, tá? Caixa de direção Foi difícil achar um ajuste Pois ela tá legal, tá? O último ajuste Só que foi tão difícil, gente Que eu não gosto de falar Que a caixa de direção Tá resolvida, tá? Está boa Até o momento Não tá dando problema pra mim Então, ok Caixa de direção, tá? Não dou como resolvido Porque eu sou um cara Que gosta das coisas Bem corretas E pra me dar realmente Como definitivo Eu tenho que conversar Com o engenheiro Eu sou desse jeito, tá? Eu tenho que ver realmente O resultado Pra mim aqui tá ok Mas enquanto tiver uma pessoa Reclamando Eu não vou falar Que tá resolvido, tá? A parte aqui elétrica No geral Tá normal, tá? A moto está perfeita Eu tô até com o farol desligado Aqui, ó Vamos ligar o farol Aqui, ó Farol ligado A paradinha aqui Pra mostrar pra vocês Rapidinho Vamos lá Tudo ok, ó Farolzinho ligado Aqui o modo de condução Eco A gente troca aqui, né? Tá? Aqui a gente coloca no P Olha lá O P Tá bom? O que mais? Aqui o farol alto Olha Farol baixo Farol alto Aqui Vamos ver se dá pra ver Beleza Aqui também o lampejador Lampejador O que mais? Seta Tá? Seta Beleza? Buzina Ré Aqui tem o botão de buzina E o botão de ré, né? A gente aperta aqui o de ré Vai aparecer aqui na tela O ré Soltei Desligou Apertei Ligou Apertei E pronto A moto aqui dando ré Muito legal Muito legal Tá em descida, né? Precisa Precisa ficar fazendo força pra subir A ré aqui tá É só acelerar que ela Que ela vai, tá? Então é isso, gente USB também Não costumo usar a parte de som Mas tá ok, tá? O som dela É um dos detalhes Que veio muito fraquinho, tá? Muito baixinho Baixinho em quanto? Igual um celular, gente Não dava nem pra ouvir Foi trocado, tá? Tá ok Mas como eu falei Eu não sou muito de usar som Pisca alerta também Tá? Pisca alerta Tudo funciona Tá bom, gente? Tudo ok Aqui, ó Alerta aqui Alerta aqui também Tá? Ó, freio Freio aqui direito Ok? Aqui, ó Aqui, né? No caso direito Aqui Tá bom? Freio dianteiro Freio combinado Traseiro e dianteiro Tá vendo? Acendei aqui Toda em ordem, tá? Não tem nada O que reclamar A EVS realmente está Muito legal Tá bom? Ponto negativo Como eu sempre falo O banco dela é bem durinho Só que A gente roda, né? Dá pra rodar Não é também Assim que você Vai te impossibilitar Impossibilitar de rodar Rodo todo dia Dá pra rodar de boa, tá? Outro ponto negativo Toda parte de pintura dela Tá ok, tá? Toda parte de pintura Aqui tá ok Tá tudo direitinho Tudo em ordem Só que O guidom Desbotou, tá? Guidom desbotou Por isso fica essa cor de cobre O pessoal fala Ah, o Arli pinta e tal Não Vai ficar assim Porque Essa moto aqui, gente É pro meu dia a dia Pro meu uso também É a moto aqui De teste Que eu vou testar aqui O uso dela Como é que ela vai se comportar Com o passar do tempo E conforme ela for Tiver alguma coisa For acontecendo alguma coisa Eu vou Tá passando pra vocês Por isso eu não pintei, tá? De início eu até achei estranho Esse guidom aqui dessa cor Tá vendo? Como é que tá? Tá cobre Cobreado, tá? Ele desbotou Fica aí A dica minha Pra volts Pra melhorar E com certeza A volts Ela ouve a gente Ela tá vendo a gente Já deve tá Mexendo nisso aqui também, tá? Então é isso Aqui o guidom, né? Tá um pouco desbotado E basicamente é isso, gente A bateria De vez em quando Entra em modo de proteção Por isso que eu falo Comprem com duas baterias Nunca comprem com uma bateria Vai comprar com uma? Até dá Tem amigos Compram e funciona Só que ela fica com Uma potência menor, tá? A autonomia também cai Tá bom? E como ela Acontece de entrar Em modo de proteção O EVS Você tem que resetar A bateria Ela entende Que a moto Tem um falso positivo Às vezes uma gota d'água Que entra em algum local Ela entende como um curto Né? Um falso positivo Ela tem um sistema De predição De curto Isso é muito bom Só que é muito sensível, cara Então às vezes Entra em modo de proteção E aí? Algo muito grave? Não Você anda com clips Tira essa parte aqui No meu Telegram, tá? Eu explico Tem lá explicações direitinho Entra no meu grupo Telegram, gente, tá? Você que não tá no grupo Entra lá rápido Entra lá no grupo Telegram Gente, tem muita informação Tem informação lá Sobre tudo, tá? Nós temos a... O nosso... But Nosso robozinho A Rose Que você vai lá Escolhe a informação que você quer Já traz ali tudinho pra você, gente Ali nós temos donos de Xinerai Tá chovendo Nós temos donos de Xinerai Nós temos donos de... De Niu Temos donos de... De Volts, tá? E muito mais marcas chegando E com certeza vai ter muita gente lá, tá? Somos quase 1500 Irmãos Quase 1500 Ali na nossa família Do Telegram, tá bom? Tá sendo muito legal O grupo tá realmente bem grande Tá gigante E vai lá Vai lá que você Fica por dentro de tudo Tem muita novidade lá, tá bom? Então é isso, gente Eu volto isso aqui, tá? Tá legal O lance que eu falei agora, né? Da bateria Você encontra lá como resetar De forma muito simples Tem que andar com clips Na carteira Você reseta, tá? Eu não vejo isso também Como algo assim Um bicho de sete cabeças Entendeu? Uma coisa assim Horrenda, absurda Não Eu tô me virando bem Como eu falei Duas baterias Se acontecer agora aqui na rua Aconteceu uma vez na rua, tá, gente? Sempre acontece em casa Ainda bem Às vezes de manhã Quando eu vou pegar a moto Pode acontecer E tá modo de proteção Eu vou lá Com clipzinho E a moto Fica perfeitinha Novamente Tá bom? Como faz? Entra lá no grupo Telegram Que tem tudo Não só modo de proteção Mas vários outros assuntos Sobre nossos veículos elétricos, tá? Tá bem completinho Acontece em casa Aqui fica aparecendo Só uma bateria Em vez de duas Aí eu reseto Aí eu reseto e volto E volta a outra Aparecer também E vou embora E o Horrenda Se acontecer agora Com você na rua Eu continuo andando normalmente Porque com duas baterias Eu tenho a redundância Eu tenho mais uma bateria De auxílio Mais uma aqui De reserva Pra hora que Se acontecer, né? Como eu falei Isso aconteceu uma vez também, tá, gente? Não é assim Que você vai sair na rua Vai acontecer Acontecer uma vez Como eu tenho duas Tem a redundância E ando com a outra normalmente E se eu tiver uma só Você vai ter que parar E resetar, tá? É a única coisa Que você vai ter que fazer Aconteceu aqui Vou ter que parar Vou ter que tirar a tampa Resetar, tá? Então é isso A única coisa assim Que tem de ruim, tá? De resto, gente Só benefício Tô rodando aqui Diariamente Com minha Voltos EVS Tirando esses detalhes Tá muito legal, tá? Vou fazer agora A troca de pastilha de freio Tá muito próxima Pra mim fazer E eu vou filmar Vou mostrar a vocês direitinho Essa troca, tá? Tudo que for acontecendo Aqui de revisão A gente vai estar mostrando Pra vocês Como eu falei, né? Tem o guidom desbotado Poderia trocar Só que pra falar a verdade Eu tô até gostando Comecei até a gostar Acostumei com ele Dessa cor aqui Cobre Tá Uma corzinha Cobre Então Deixa Gostei Mas como eu falei Pintar não pintaria Porque é pra mostrar Essa moto aqui É pra mostrar a vocês Como é que ela vai se sair No dia a dia Então é isso aí, gente 7.999 km Aguardar a chegada aqui De 8.000 km Finalizar aqui junto Com vocês E também Vamos Comemorar Aqui junto Bater aqui 8.000 km Com a nossa Voltos EVS Rodando aqui todo dia Seja no sol Seja na chuva E por um acaso Hoje a gente Tá batendo 8.000 km Na chuva Você já enguissou Na chuva Com a sua volta CVS? Não, gente Nunca Enguissei na chuva Com a minha volta CVS Olha que Rio de Janeiro Chove, tá Em época de verão Então Teve dias De eu pegar chuva Quase todo dia Que parece um reloginho A tarde Sempre chovia, tá E aqui tá ok, tá Nunca Me deu problema Você vê aqui Que chuva Aqui Não falta, tá É chuva de teste É o que mais tem no Rio Como tá acontecendo agora Vamos lá 7.999 Vou guardar aqui Os 8.000 km Pra passar aqui Pra vocês Não esqueça de entrar No meu grupo do Telegram Vai comprar sua Volt Vai comprar sua EVS Ou EV1 Usa o nosso cupom Cashback, gente Usa, tá Aproveita agora Que dia 15 vai aumentar Que dia 15 vai ter um aumento E se você comprar Até dia 14 Tem que ser agora Vai lá agora e compra Não deixa pra depois Pra não esquecer, tá Você só vai pagar Mil reais Pra entrar na fila, tá E vai garantir O preço atual Vai congelar O preço vai estar congelado Pode ter quantos aumentos Que for Que você vai pagar O preço que tá lá agora Então tá bem interessante Tá bom, gente A fábrica começou A produzir agora forte Né A linha tá cheia Estão já Colocando moto Bastante pra fora Então em breve Você vai estar com a sua moto Também na sua garagem Então o momento é esse É agora Vai lá agora, tá Agora Vai lá rapidinho Depois volta aqui pro vídeo Pausa o vídeo Vai lá E já compra a sua Por quê? Porque você garante O preço atual, tá E usa o cupom Cashback Cashback Warley Warley 1 Que você vai ganhar também 1% Além de garantir O preço atual 1% do que você pagou Volta de volta pra você Por exemplo Pagou 25 mil reais Um exemplo, tá gente Tem que ver lá Como eu falei Pagou 25 mil reais 250 reais Volta pra você Tá bom? Pagou 24 mil reais Que seja 240 reais Volta pra você de novo Então tá bom Ou não tá Até excelente Pra você fazer isso Tem que usar o cupom Cashback Warley 1 Pode ser na loja Fala lá com o vendedor É só falar Use o cupom Cashback do Warley Warley 1 Que ele vai colocar Ou se não vai comprar Pelo site Também não tem problema Vou deixar aí na tela Clica nesse botãozinho Onde está a seta vermelha E coloca lá o Warley 1 Tudo em letra maiúscula Com um numeral no final Você já está garantido O seu 1% de volta Do valor que você pagar O valor total O valor da nota 1% Volta de volta pra você Warley se eu não fizer isso Já era Por isso que eu venho falando Agora pra vocês Tá gente Tá no sentido de auxiliar O canal aqui é sempre No sentido de auxiliar Claro Vai ajudar o canal também Vai nos ajudar aqui A continuar falando aqui Com vocês Trazendo sempre o melhor E também eu te auxilio Porque você fazendo isso Você recebe 1% de volta Se não fizer Tu não ganha É simples assim Tá bom gente E agora Acabamos de bater aqui 8 mil quilômetros Uhul 8 mil km Rodando com a nossa Voltos EVS Aqui debaixo de água Chovendo E aqui com 8 mil km Rodando Gente Prazer estar aqui Rodando todo esse tempo Tá Prazer estar aqui Com vocês Dia a dia Trazendo o melhor Aqui Dos elétricos Do mundo Dos elétricos Tem bastante novidades Como você vem vindo No canal E ainda muita coisa nova Chegando Tá O canal Tá no crescimento Aí muito grande Tá Tá exponencial O crescimento Pegamos rumo agora E cada vez Tá igual um foguete Tá subindo em linha reta Então Vamos embora Vamos embora Sempre aqui Trazendo o melhor Pra você Seja no sol Seja na chuva E aqui debaixo De muita chuva Eu vou parar aqui Pra colocar A minha A minha calça Aqui Cara Eu tenho a calça De proteção A minha jaqueta Que é resistência A água Mas A minha Calça Não é 8 mil quilômetros 10 meses rodando Minha Volts EVS Sem problema nenhum E agora eu tô na chuva É Debaixo de chuva A Volts pode andar na chuva Mas eu vou me molhar Todo aqui E aqui eu me despeço De vocês Ah Antes de mais nada Gente Vai fazer seguros Sou wind seguros Tá Mais de 25 anos Do ramo de seguro Sempre trazendo o melhor Pra você Tá bom Vai fazer seguros Sou wind seguros Tá Não se esqueça Grande Santana Fala com ele lá Você vê aqui do canal Ainda vai ganhar 10% De desconto Tá bom Não se esqueça Vai fazer seguros Sou wind seguros Vamos lá Seu unicato de cutícula Sua tesoura Sua faca Acessiva com telaria Tá No centro de Niterói Mais de 40 anos No ramo Sempre trazendo o melhor Pra vocês Não se esqueça Vai amolar seu alicate Sua tesoura Sua faca Acessiva com telaria E agora eu vou parar Aqui embaixo Vou me despedir de vocês Colocando aqui A capa de proteção aqui Porque como eu falei A Volts anda na chuva Sem problema Nunca tive esse problema Mas eu vou ficar todo molhado Já tô me molhando aqui Porque hoje tá chovendo Belo dia Pra mostrar aqui a vocês Os 10 meses Estão rodando com a minha A Volts EVS E 8 mil quilômetros Vamos parar aqui Embaixo do viaduto 10 meses E 8 mil quilômetros Show de bola Pronto Debaixo do viaduto aqui Vamos colocar a calça aqui Aqui eu me despeço Pra vocês Mostrando aqui Já mostrei toda a parte elétrica Da Volts Toda legal Toda direitinha E aí Assim eu me despeço Chovendo Dia chuvoso 8 meses 8 mil km rodando Com a nossa Volts EVS Tá bom Vamos colocar A capa agora Pra continuar a viagem Valeu gente Não se esqueça De se inscrever Se inscreva Isso é muito importante Se inscreva agora Ativa o sininho Pra ficar por dentro de tudo E dê seu like Dê seu like lá Que ajuda muito A gente aqui Que tá fazendo conteúdo Aqui pra vocês Valeu gente Valeu Fui Até mais Uhul Tchau Tchau